Música Dona dos meus olhos é você Avião do ar E entre esses olhos em que eu É como o chão no mar Linha, rádio, a filha, a TV Só pra você escutar A nova luzinha que eu fiz agora Amor a rua, a vacina, o chora Pois meus olhos viram alto São dois mãos de lutar Pois meus olhos livros pra poder Melhor ninguém chegar Nos dois olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca é minha E a nossa música é minha Agora Agora A sua boca é minha E a sua boca é minha E a sua boca é minha 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 Amém. 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 Eu te amo. Amém. 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 Grita o que você quiser. Eu vou gritar. Amém. 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 Eu gosto dela. Ela gosta de mim. Eu penso nela. Será? Ai, ai, ai. Será? Isso não vai ver. E eu gosto dela. Eu gosto dela. Eu gosto dela. Eu gosto dela. Ela gosta de mim. Gosta assim. Eu penso nela. Eu penso nela. Será? Eu gosto dela. Eu gosto dela. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Tchau, tchau.